Olá pessoal, vamos para mais uma receita. A receita de hoje vai ser esfirra vegana. Então vou apresentar o ingrediente, 100 ml de óleo, meio litro de água morna, uma colher de sopa de açúcar, 20 gramas de fermento seco, se for tabletinho pode ser dois tabletinhos e uma colher pequenininha de café de sal. A farinha é até dar o ponto. Agora nós vamos colocar a água no liquidificador aqui, os ingredientes, o óleo, o açúcar, fermento, e o sal. E vamos bater. Agora nós vamos amassar, só para amassar, colocar a farinha. E a farinha até dar o ponto, né? Então deixa eu encher. Agora nós vamos sovar a massa. Tem que sovar ela até ela ficar uma massa bem lisa, macia. Agora nós vamos colocar a massa para crescer, já está pronta. Deixa aqui até dobrar de volume. Agora vamos para o recheio. Uma cebola pequena, picada. Um dente de alho. A abobrinha aqui está já ralada, ralei nesse ralo aqui. E aqui nós temos os temperos. Temos açafrão, orégano, ervas finas, páprica, pimenta do reino e colorau. Olha a nossa massa. Ficou bem crescidinha. Agora eu vou bolear a massa. Também já mostro aqui ó. Já enfarinhei aqui a nossa pedra. Agora nós vamos pegando os pedacinhos assim. E boleando, né? Você pode bolear assim. E colocando nos cantinhos aí para crescer. E vai fazendo. As vezes fica grudando e põe farinha. Bom, gente. Agora nós vamos fazer a esfirra. Aí você pega sempre a primeira esfirra. Que você boleou primeiro. Porque elas já estão crescidinhas. Aí nós vamos abrir na mão, na palma da mão que você abre. Aí nós vamos colocar o recheio. Pega uma colher pequena, né? Que fique melhor. E coloca o recheio. Põe um pouco mais. Põe muito não. Porque as vezes não dá para fechar. Aí você fecha. Lembrando que essa esfirra é vegana. Não vai ovo. Não vai leite. E é de legumes. Abobrinha. Abobra menina. Vocês vão. Aí vocês vira para baixo. Para ela não abrir. Coloca para baixo. Eu vou pôr para baixo. Mas pode pôr para cima também. A forma já está untada aqui. Então. Agora a gente. Nós vamos pincelar só com shoyu. Um pouquinho. Por cima. Só para ficar moreninha. E pincelar. E aí fica bem. Molhar muito não. Xoyu é um pouco salgado. Agora nós vamos assar a nossa esfirra Pronto, gente, a nossa esfirra está assada Então eu assei ela a 180 graus Ficou mais ou menos 20 minutos ou um pouco mais Não cheguei a ver, mas Se vocês quiserem ela mais branquinha, deixa ela mais branquinha Vou mostrar para vocês como que ficou Por dentro como ficou Bem recheada Esse recheio, vocês sabem, é opcional Vocês podem colocar outro tipo de recheio também Beijo, até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau E aí